E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Voltei pra mais um vídeo. Hoje eu vim falar com vocês sobre um perfume, mas antes de falar do perfume, eu vou falar do batom, porque quando eu apareço, alguém me pergunta do batom. Esse aqui é o mesmo batom que na maioria dos vídeos, né, eu uso ele, é o Power Style, a cor dele é marrom luxo, o meu ainda tá na embalagem anterior. Preciso comprar outro, porque assim, esse batom aqui, olha, acho que dos sete dias da semana, cinco eu tô com esse batom. Na maioria das vezes eu tô com esse batom, é muito versátil, você pode ver, eu não tô maquiada, né, eu passei só um blushzinho e um batom, mas eu posso fazer uma super maquiagem e passar ele também, é uma cor muito versátil. E aí, vim falar pra vocês sobre um perfume que eu conheci faz pouco tempo, mas me apaixonei tanto, que eu corri e comprei outro. Pra quem me acompanha sabe que eu não tenho tantos pickups assim, eu evito, eu sempre prefiro comprar outro à fragrância, mas pra eu ter comprado, realmente o perfume é bom. Inclusive, o preço dele pra mim foi muito atrativo, e eu vou bater um papo com vocês sobre isso. Então, eu vou mostrar agora pra vocês qual que é o perfume, e é esse daqui, ó, por Blanca Sirenite. Gente, isso aqui é uma joia, que tava esquecido por aí, escondido por aí. E ainda bem que eu peguei a dica, né, da minha amiga lá do canal Essencialmente Perfumada, a Elis, de testar esse perfume. Elis mostrou o perfume, né, sempre que ela mostrava, ela dizia, ah, lembra vibe de tal, eu não vou falar nomes não, eu vou mostrar, tá? É esse rolê aqui. E quem acompanha o canal nesses quatro anos, mais ou menos, eu não sei se é quatro ou cinco, nesse rolê aí, já sabe o meu perfume favorito, né? Então, tá? A semelhança é com esse aqui, por isso me encantou tanto. E pelo fato do perfume custar 39 reais. Alguns lugares você vai achar ele mais caro, eu paguei 39, né? Então, correi logo e comprei o outro. Eu vou deixar o link pra vocês no primeiro comentário fixado. O primeiro comentário é sempre o meu, tudo que eu acho de promoção de preço bacana eu deixo pra vocês aqui. Porque acontece de alguém deixar, ah, Ruth, onde você comprou já tá o link aqui, tá? O linkzinho, quando você clica ele te leva diretamente lá pra Shopee, diretamente pra loja, normalmente você faz as suas compras. Eu deixo sempre o link que vocês comprando pelo meu link aqui, né? Lógico, vocês ajudam a amiga também. Clicou lá no meu link. Ai, Ruth, mas eu não quero comprar esse perfume não, que eu tô precisando de uma sandália. Beleza, se você clicou no meu link e comprou a outra coisa que você precisa, me ajuda do mesmo jeito. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre por Blanca Serenite. Corri e comprei outro, né? O perfume custa R$39,00 e eu achei que ele vale muito a pena. Isso aqui, gente, é uma joia. Eu anotei aqui as notas dele pra falar com vocês, né? É um floral frutado. Nas notas de saída tem flores aquáticas, pera e limão. Nas notas de corpo a gente tem frésia, margarida e magnólia. E nas notas de fundo tem almíscar, íris e âmbar. Aí, eu também grifei aqui algumas notas que ele tem em comum com o outro perfume que eu mostrei pra vocês, que eu já adoro. Ó, ambos tem a pera, a frésia, a magnólia e o almíscar. Eu acho que essa junção aqui das flores com essa fruta logo na saída, quando eu borrifei... Eu vou até borrifar aqui porque eu já fico com saudade. Quando eu borrifei e quando eu borrifo, já me remete diretamente à fragrância. Eu acho que a maneira como a pera está aqui trabalhada. Eu não vou dizer que a marca quis fazer um dupe, não tô falando sobre isso. Mas, por conta das notas similares, acabou trazendo essa semelhança, gente. Gente, ele é muito, muito bom esse perfume. Eu acho que essa linha merece ser repaginada. Inclusive, por conta disso aqui, ó. Borrifador, tá? Eu acho que o Blanca merece um frasco novo. A gente já pôde observar que houve mudança no frasco do Faroei, né? Agora o Faroei vem numa nova embalagem. Quem sabe, né? A linha por Blanca também vai chegar nesse patamar aí. E aí, falando dessa fragrância, é uma fragrância que quando eu borrifo, eu já sinto ela frutada, né? Um floral frutado, mas a saída dela tá bem frutada. Chega a ser até um pouco cítrica, mais azedinha, por conta desse limão que tá juntamente aí com essa pera. A pera de uma forma realmente aquática. Não tá doce de pera nem nada, tá? A pera fruta, daquela forma mais aquática, que a gente morde e sai até aquele caldinho, aquele cheirinho que dá. Então, essa fragrância começa assim, levemente cítrica, né? E você já começa a sentir a fruta logo aqui na saída, que é a pera, quando começa a evoluir para o seu corpo floral. Aí começa a aparecer a fresa, pelo menos eu sinto assim, nas fragrâncias. Ela traz um certo conforto na hora que eu tô sentindo aqui. E aí, já passa pra parte almiscarada do fundo, né? Onde tem íris, que eu não consigo sentir esse lado mais atalcadinho que a íris pode trazer. E o âmbar, ele vem às vezes dar uma esquentada na fragrância, mas nesse caso aqui não. Eu acho que ele tá apenas sustentando as notas, vamos dizer assim, porque o fundo dele é bem almiscarado. Na minha pele, uma fragrância que durou entre 5 ou 6 horas, pra mim tá muito ok. Mas esse aqui é o típico perfume que eu posso dizer assim, amor à primeira borrifada. Você borrifa e fala, nossa, inclusive, gente, nossa, que perfume. Bom, isso aqui é realmente uma joia que tava escondida por aí, esquecida por aí, na verdade, né? E como eu falei pra vocês, eu já falei em outro vídeo, esse perfume aqui em si, eu não sinto nele cheiro de shampoo. Mas, quando eu pego outros perfumes, tanto quanto a tipos, é inspirado, sei lá, dupe, como você prefere chamar, eu sinto a pegada de shampoo. Eu só não sinto no perfume da Iten, que é muito parecido com esse. Brand Collection também se parece muito com esse, então também não sinto. Mas quando são outros perfumes que seguem a vibe, que seguem uma proposta, me vem esse cheiro de shampoo. O que acontece com esse por branco aqui? Pra mim é cheiro de shampoo. Eu fiz o vídeo, né, de perfumes com cheiro de shampoo, fiz de banho também, eu não lembro se eu coloquei ele. Não tenho certeza. No de banho eu tenho certeza que não. Mas acho que no de shampoo ele tá. Mas se ele não tiver ali nesse vídeo, cabe perfeitamente pra quem gosta de perfume com cheiro de shampoo. Olha, é uma linha realmente incrível, né? Eu não conheço todos, eu não conheço por Blanca Charme, eu nem sei se todos estão em linha. Eu tenho o... esqueci o nome, o Hope, o verdinho. O meu favorito era o Harmony, que saiu de linha. Mas acho que ainda tem alguma plataforma, inclusive eu tentei que comprar outro. Antes que suma de vez, talvez até já sumiu, não tô sabendo. Então eu tenho o Hope, tenho o Serenite, tenho uma essência. Mas agora o meu favorito é o Serenite, né? Era o Harmony, aí eu conheci o Hope, passou a ser o Hope e agora é esse. Gente, que linha incrível. Eu acho que tem Charme, tem Noite, eu não conheço esses. Mas devido a esses outros que eu tenho, nossa, eu já me agradei. Ah, já tive o Tradicional também. O meu já acabou há muito tempo, eu não comprei mais. Ainda quero ter, né, novamente. É, eu acho que o Tradicional já é a outra pegada, né? Ele é um floral, isso aqui é um floral mais limpo. Esse aqui eu acho que é a fruta. Eu acho que a pera em si trouxe um diferencial. Porque ele tem até um leve adocicado, não um adocicado de doce. Quando eu falo assim, ah, adocicado é da fruta, no caso aqui, tá? Porque pode ser, sim, adocicado por uma baunilha, pode ser, sim, mais doce. Mas esse aqui, no caso, ele é adocicado, mas não é puxando pra nada doce. É o doce da fruta. Então, deixou ele levemente adocicado. Gente, é sério, eu corri e comprei outro. E não se assustem se aí qualquer dia em compras aqui apareça mais outro. Porque é R$39,00. Gente, R$39,00 é um lanche. Não dá nem pra amiga falar, ai, tô tão sem dinheiro que não dá pra comprar um perfuminho. É, amiga, realmente, né? Esse aqui é o meu de 30ml, se você paga uns 500 e pouco, deve estar pagando uns 1.000 no de 100. Realmente, não é fácil, inclusive, até o meu, ó. Fim do fim, eu não tenho backup. Mas R$39,00 a gente consegue, não consegue pagar? E esse aqui foi mais um vídeo de dica. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra ajudar, amiga. Um beijo e até o próximo. E esse aqui foi um vídeo de dica.